Esporte é tudo e tudo fica lotado quando o assunto é pôr a atividade esportiva no dia a dia do cidadão. Foi esse assunto que levou especialistas, professores, universitários e atletas no primeiro ciclo de palestras e debates sobre o esporte. Na mesa de trabalhos, três convidados que lidam diretamente com esporte de alto rendimento. Professor Luiz Alberto, técnico de atletismo, que já levou o Brasil a sete Olimpíadas. Spencer Lee, técnico do vôlei feminino do Praia e Helio Rubens, técnico da Unitri Basquete e considerado um dos mil melhores esportistas do século. Sendo assim, poucos como ele para falar do que o esporte é capaz de fazer na vida de uma pessoa. O esporte é um agente educacional. Ele te dá a noção clara do que é certo, do que é errado, a disciplina, a convivência em grupo. A satisfação em estar crescendo todo dia, no relacionamento. Quer dizer, o esporte é um agente formativo perfeito. O programa Esporte é Tudo também impôs em debate projetos para melhorar o orçamento e o incentivo ao esporte. A iniciativa é do vereador Vico, que bem antes de se tornar parlamentar, já era um atleta do jiu-jitsu e defensor dos benefícios da prática esportiva. É lamentável o mundo, a vida atual das finanças do Brasil, onde há uma negligência ao investimento ao esporte. Portanto, a gente pretende poder mobilizar todo o segmento esportivo para que nós possamos conquistar, junto à Câmara e à Prefeitura, um percentual maior de investimento. O esporte é muito importante na vida das pessoas. O esporte disciplina crianças, disciplina jovens, dá um novo horizonte de oportunidades na vida do ser humano. Portanto, a gente espera que o Berlândia, mais do que uma cidade educadora, seja uma cidade que invista e muito no esporte. A gente espera que o Berlândia, mais do que uma cidade educadora, seja uma cidade que invista.